E aí, hoje vai ser, fiz a conversa com o Lucas, Lucas Martins, sobre teoria de cordas. Então, só esperar ele entrar aqui. E aí, Egon. A gente vai falar sobre teoria de cordas e aí, talvez, tentar ir conversando em direção ao tema de pesquisa dele. Mas vamos falar de forma bem geral. E aí, Marcelo. E aí, Lucas. Tranquilo? Tomando café? Aham, claro. Sempre. Então, é isso aí. Lucas Martins. Hoje vai ser fiz e conversas com ele, que faz doutorado em física teórica, em teoria de cordas, no IFT, o Nesp. E talvez um dos fiz e conversas mais esperados aí, todo mundo querendo ouvir sobre cordas do Lucas. Eu duvido. Então, tá. Então, aí a ideia, tipo assim, te perguntar sobre teoria de cordas e mais ou menos ir construindo de uma forma que talvez a gente, tipo, dê pra sacar um pouco o que tu pesquisa, mais ou menos, né? Ou falar, talvez, e talvez falar de correspondência de SFTs e essas coisas aí, sim. Então, tá. Eu posso dizer o que tu pesquisa é teoria de cordas? É. Pode-se dizer que sim. Por que que tem esse nome, daí é outra história, já. Pode crer. Tipo, teoria de cordas é... Tipo assim, como é que dá pra falar disso aí? É uma teoria de, sei lá, uma teoria de gravidade quântica? Não sei se... É, tá. Tá. Deixa eu explicar, então. Bom, teoria de cordas, hoje, ela foi mudando conforme a história, né? Ela primeiro foi desenvolvida como uma teoria pra entender esse parâmetro de pions, que são partículas que acontecem lá no núcleo dos átomos. Depois não deu muito certo, mas aí as pessoas acabaram descobrindo que a teoria tinha gravidade lá dentro. As pessoas ficaram, ué, como assim? Começou hoje? E a história vai indo, né? Eu não vou contar a história toda, porque eu não sei também a história toda, mas... Hoje em dia, a teoria de cordas é uma teoria que tenta generalizar a ideia de partículas. Você tem... Hoje é o modelo padrão que descreve as teorias... Que descreve a força forte, que descreve essas coisas de átomos e elétrons. Essa teoria, ela é uma teoria de partículas, né? A teoria de cordas é generalizar pra objetos de dimensão maior. Você vai limitar... Esses objetos de dimensão maior também existem em teoria de partículas, porque partículas podem construir um objeto de dimensão maior. Isso pode acontecer. Só que esse objeto de dimensão maior não vai ser fundamental. Se você começar a jogar energia muito alta, você quebra esse objeto. Agora, a teoria de cordas é tentar propor objetos de dimensão maior, tipo uma corda, uma membrana... Porque se você começa a jogar energia, ele não quebra, ele continua ali. A gente consegue... Isso concorda. Com a membrana, a gente não conseguia. Tinha um monte de instabilidades. A gente começou a entender que usar a geometria não comutativa, ideias bem interessantes e abstratas, pra conseguir lidar com os objetos de dimensão maior. E hoje a gente também tem eles na teoria de cordas. Mas o nome teoria de cordas se dá porque a gente primeiro conseguiu com a corda, né? Tipo assim, você estava falando do modelo padrão, que é a forma que, digamos assim, a física padrão hoje enxerga as coisas. Quer dizer, tipo, a gente vê toda a matéria e todas as coisas que compõem o universo feitas de partículas, feitas de pequenos pontos, né? Tipo o que a gente falou do elétron e tal. E a ideia é dizer que, na verdade, não são partículas. É, a ideia de teoria de cordas é, tá bom, vamos tentar generalizar essa ideia de partículas pra obter a dimensão maior. E o que é interessante, né? A priori isso seria só um exercício acadêmico, mas o que faz a teoria ser realmente interessante é que quando você faz isso, você descobre... Ela é uma teoria de gravidade quântica consistente pra energias arbitrariamente altas. Que é a novo. Ninguém nunca conseguiu, e até hoje não se tem, uma teoria que a baixas energias tenha gravidade e a altas energias seja consistente e previsível. A gente tem o modelo padrão e as equações do Einstein que elas funcionam muito bem pra baixas energias, mas quando você começa a chegar perto da escala de Planck, a gravidade vai perder poder de previsão. Você vai conseguir prever coisas porque vai começar a aparecer vários coeficientes que você vai ter que fixar. E esse número de coeficientes chega ao infinito quando você chega perto da escala de Planck. É tipo, é por esse motivo que não se tem uma teoria... Por exemplo, o modelo padrão da física de partículas sempre se fala assim, ah, ele não explica a gravidade, não incorpora a força gravitacional. Então seria... É, eu diria assim, dá pra você colocar a força gravitacional no modelo padrão, adicionar as equações de Einstein, elas conversam bem, não tem conflito. Não tem um conflito, abaixa as energias. Quando você começa a ir pra altas energias, as equações do Einstein começam a não ter muito poder de previsão porque começam a aparecer várias correções que você tem que adicionar, que a mecânica quântica te diz que você tem que colocar e tem números na frente. Você não sabe qual que é esse número, você teria que medir esse número, entendeu? E vai aumentando o número desses termos. Aí chega uma hora que são infinitos termos. Pode ser que todos sejam zero e essas correções se cancelem. Mas provavelmente não é, porque se a gente manda tudo pra zero, dá várias divergências, que é o que as pessoas falam de infinitos, infinitos. Os infinitos acontecem se você joga todos esses coeficientes pra zero. Se eles não são zero, daí eles vão dar correções muito pequenas pra nossa escala de energia, é imperceptível as correções. Aí quando você chega perto da escala de Planck, que esses termos começam a ficar importantes. Então você tem que fixar esses números, só que começa a crescer o número. A escala de Planck seria, no caso, um comprimento muito pequeno, que seria o comprimento que tu constrói a partir das constantes físicas, que é um comprimento muito pequeno onde tu espera que... Onde apareceram os efeitos quânticos da gravidade, né? Isso, é. Porque, assim, em física, comprimento e energia são coisas indeligadas. E pra altas energias, é estudar coisas pequenas. Acho que a maneira intuitiva de ver isso é de que pega um relógio. Se você quer entender a estrutura grande do relógio, você tateia o relógio, você olha pra ele, você já entende a superfície, o que tá grande. Se você quer entender as coisas pequenas do relógio, você vai ter que quebrar o relógio. Você tem que pôr energia nele, entendeu? Então, energia e comprimento pequeno são coisas que estão juntas, andam lado a lado. Então, no caso da gravidade, é a mesma coisa. Quando você quer estudar... Quando você bota muita energia, você tá olhando pra estruturas pequenas. Então, chega uma hora que tu tá olhando o espaço-tempo numa escala bem pequenininha, porque você tá com a energia bem alta. Essa é a relação. Aí, teoria de podas, o que ela faz, o que as outras teorias não fazem, é que ela te dá uma descrição da física nessa escala. Uma física que é compatível com o que a gente observa a baixas energias, mas, ao mesmo tempo, ela também consegue discutir sobre essa escala pequena e fazer previsões. Só que a gente não consegue medir experimentalmente ainda as previsões da teoria de códigos. Porque, tipo assim, as medidas que o pessoal mede hoje em física de partículas, hoje, as colisões de partículas que o pessoal olha, é numa energia muito... muito... muito mais baixa do que onde tu esperaria. Não chega a escala de Planck ainda. Não, não chega. Não chega nem perto. Tá muito longe a escala de Planck. Experimentos hoje estão... A gente acha que a gente... É, não sei, mas... Ninguém consegue conceber que a nossa geração ou dez gerações futuras vão chegar na escala de Planck diretamente. Talvez tenha algum jeito bem esperto de você conseguir detectar alguma física da escala de Planck olhando para coisas grandes. Talvez tenha. Principalmente cosmologia, isso seria uma aposta, né? Talvez... Pode crer. O fato do universo estar expandindo, né? Faz com que física de baixas energias tenha seu imprint em física de grandes estruturas. Então, talvez... Mas... Eu não conheço nenhum... Ninguém que consegue afirmar a teoria de cordas vai prever que a distribuição de galáxias tem que ser assim. Então, vamos olhar. Ah, é assim. Ah, não é assim. Então, teoria de cordas está errada. A gente não está nessa posição ainda. Sim. Teve o... O Gabriel... O Gabriel Souza, quando ele fez a live, ele estava falando sobre a pesquisa dele que é basicamente procurar... Como se fosse... Procurar evidências no início do universo. Na radiação de fundo. É. Essa seria... Para mim, essa é a maior aposta. Para medir cordas, seria essa. Do que construir um acelerador de partículas e enxergar cordas lá. Pode ser. Sim. Mas, ainda assim, teoria de cordas, tipo, é muito... Quer dizer, se tu fala assim, ah, tem uma teoria que descreve, que te dá uma ideia de gravidade quântica, né? Te dá uma ideia de física em um comprimento de Planck, mas... Mas eu poderia pensar em outras teorias também. Por que que teoria de cordas é tão estudada e tão, né? É, não. Esse ponto é bem crucial. Primeiro, é a única teoria que consegue reproduzir gravidade a baixas energias e que a altas energias ela é consistente. Não tem nenhuma outra. Tem algumas teorias parecidas, mas elas não reproduzem gravidade a baixas energias. Ou elas são incompatíveis com o modelo padrão. Ou alguma coisa do tipo. O... Teoria de cordas, então, já isso seria suficiente, né? Pra explicar por que que as pessoas estão estudando essa teoria. Mas a outra coisa também é porque os princípios da mecânica quântica e os princípios da gravidade, quando você tenta juntar os dois a energias arbitrariamente altas, você chega em vários possíveis conflitos. É como... Se você tentar escrever alguma coisa no papel, provavelmente vai estar errada. E a única coisa que a gente consegue escrever que é consistente é a teoria de cordas. Essa é a ideia, mais ou menos. Tem até uma ideia de que gravidade... A teoria de gravidade pra energias bem altas, que é compatível com quântica e tudo mais, ela é única. Tem até pessoas que investigam isso. Tem pessoas de teoria de cordas, por exemplo, que assumem isso como uma conjectura e tiram previsões disso. E essas previsões batem com coisas que são computadas na teoria de cordas. Por exemplo, se você conjectura que a gravidade quântica é uma teoria única, isso implica a existência de vários objetos em teoria de gravidade quântica. Então, você olha pra teoria de cordas... Teoria única no sentido de, tipo, eu não consigo encontrar nada que logicamente faça sentido. Só existe uma coisa que logicamente faça sentido e seria essa a nossa teoria que a gente deveria... Exato. É a única coisa compatível com lógica, basicamente. Porque os conflitos entre mecânica quântica e relatividade do Einstein, a relatividade restrita, sem falar de gravidade, só falar de que velocidade da luz é absoluta. Plus, mecânica quântica. Bota essas duas coisas juntas, já tem um número de constréns enorme. Você é meio que obrigado a escrever uma coisa parecida com o modelo padrão, só usando esses dois princípios. Sim. A única teoria que a gente consegue compatível com esses dois princípios é modelo padrão e teoria de cordas. São esses dois. Então, não precisa nem para gravidade. Se você vai andando só com mecânica quântica e relatividade restrita, você vê que as únicas coisas... Hoje, a única coisa que a gente consegue fazer é a teoria de partículas ou a teoria de esses objetos maiores, uma corda, uma membrana, são objetos relativistas. Então, para mim, parece natural de se estudar essas teorias. E por que partículas? Por que partículas são especiales? Sim. Porque, na verdade, quando tu vai para a teoria de cordas, tu mantém vários princípios físicos que tu foi adquirindo historicamente, mas tu abre mão do princípio de que as constituintes fundamentais são partículas. É basicamente... Mas não é exatamente só isso que tu abre mão. Esse é só o ponto. Você não abre mão disso. você... É o contrário. Teoria de cordas está da história completa. Seria assim. Você postula... Vamos tentar construir uma teoria que, em vez de ter partículas fundamentais, tem cordas como objetos fundamentais. Aí você chega em cinco teorias... Não. Quatro, assim, como você contar. Ou é quatro, mas tem teoria de cordas. Agora não é, porque eu sempre conto. Tá, eu não vou contar o type 1. Você chega em quatro teorias de cordas. Que, a priori, seriam teorias diferentes. Só que você descobre que, na verdade, elas são limites de uma única teoria, que seria a teoria M, que é o que o pessoal chama. Ou, às vezes, eu chamo de teoria de cordas mesmo. Então, a teoria de cordas seria uma teoria que tem esses limites descritos por cordas. mas nada impede de ter limites que são descritos por outros objetos. Partículas, por exemplo. Então, não tem... Meio que teoria de cordas a gente, com o tempo, foi aprendendo que pensar em objetos fundamentais é uma coisa... Ela não é... Ela depende do como você está descrevendo. Você pode ter um sistema e descrever ele com objetos fundamentais ou você pode ter esse mesmo sistema descrito por outros objetos fundamentais. E você tem várias visões sobre o mesmo sistema e em um das partes você está falando de cordas e em outro você está falando de membranas. Isso acontece, teoria de cordas. Ou em um das partes você está falando de partículas. Então, parece que dizer o que é fundamental e o que não é é uma escolha humana. Não é uma escolha da natureza. Então, isso não tem motivação para fazer cordas. Tipo, basicamente... Porque daí, tem que ficar em partículas. Você não é? Basicamente, questionando perguntando se uma partícula pode ser vista como um limite de uma corda que te abre a possibilidade de que, na verdade, você tenha vários objetos dinâmicos, assim. Você pode ter outro... Por exemplo, você pode ter lugares de teoria de cordas que a corda começa a se... Você leva para um... Você tem uma diferente descrição da teoria de cordas que, na verdade, ela é feita de partículas. Você também tem isso em teoria de cordas. Então, partículas também aparecem lá. No caso, são as zero brains, que é tipo... Você tem várias partículas que estão interagindo entre si, um perto da outra, através de... E aí, usa a geometria não-commutativa, entre coisas mais... Ideias difíceis de explicar aqui, mas essas partículas meio que constroem a corda. Então, dependendo de como você olha para a teoria, você pode ver que a teoria é uma teoria de partículas que faz cordas, ou você pode olhar uma corda que faz partículas. A única coisa que é crucial na teoria de cordas é que existe um limite onde... Um determinado limite onde essas cordas se tornam realmente fundamentais, que é... Elas se tornam objetos livres e fundamentais. Existe esse limite. Esse é o assumption da teoria, basicamente. E... Pode crer. E é isso. E, claro, tu quer... Tu sempre tem que se perguntar se num limite... Num regime que a gente chamaria de clássico, que seria o regime onde... Assim, tem um regime onde a gente espera encontrar o modelo padrão, né? Encontrar a física como a gente conhece experimentalmente hoje. Sim. Então, essa é a... O problema é que teoria de cordas a gente sabe muito pouco ainda pra poder mapear todas as soluções da teoria e tentar achar o nosso universo dentro desse espaço de solução. A gente consegue chegar a sistemas bem realísticos. A gente consegue chegar exatamente no modelo padrão, o SO3, cross-SU2, cross-U1, mais garbage, mais o lixo. Daí a gente não consegue se livrar desse lixo, basicamente. Mas a gente consegue chegar... Basicamente, tu chega... Tu chega no universo que a gente entende hoje experimentalmente com algumas coisas que a gente não observa. É, a gente tem que chegar nisso, né? Porque seria matéria escura, né? Só que não chega. Não é matéria escura, é uma coisa diferente. É... É... Entendeu? Mas a ideia é de... Assim, tem muitas chances o nosso universo estar lá. Tem... Porque a Teoria de Codas produz universos bem parecidos com o nosso, essa ideia. Extremamente parecida. É muito promissor. É, muito promissor. Mas a gente não tem método sistemático para achar soluções ainda. É um problema em aberto da área. Um dos vários, né? Mas um é... A gente não tem... Porque em Teoria de Codas a gente não tem muito poder de computação. A gente não entende ainda como mexer com as nossas equações. É... A não ser se tivesse espessimetria. Então, meio que a maioria das contas em Codas fica refém de espessimetria. E o nosso universo não é espessimétrico. É, então, isso... Isso é uma outra... Então, isso é uma outra coisa que você assume quando... Para você obter, tipo... Para você obter as teorias consistentes é outra coisa que você assume, né? Tipo, supersimetria. Que é uma simetria que se espera encontrar... Se espera que exista no universo mas ainda não foi detectada. Ah, sim, então. A Teoria de Codas ela diz que a supersimetria tem que acontecer na escala de Planck. Na escala de Planck. Mas ela pode... Lá em altas energias mesmo. É, é muito altas energias. Abaixo das energias ela pode ser quebrada. É, a maioria das soluções quebra a supersimetria, né? A supersimetria, no caso... Fala. É uma simetria que... É aquela simetria que... Que diz que as partículas de força e de matéria são... Estão relacionadas, né? Basicamente. É, é uma simetria que ela relaciona a matéria e a energia de tal forma que as... os efeitos quânticos começam a se organizar em estruturas matemáticas. É bem... É uma simetria bem interessante. Ela consegue colocar o caos... Ela consegue por ordem no caos. Basicamente, essa é a ideia. Porque mecânica quântica você soma sobre todas... Tem aquela coisa, né? De probabilidade, de incerteza. Então, é um caos. Você tem todas as flutuações. A supersimetria meio que relaciona as flutuações para se cancelar, entendeu? Porque quando... Mecânica quântica quando você soma uma coisa indo de A para B, você soma sobre todas as histórias que conectam A e B. Então, a supersimetria faz com que essas histórias tenham interferências perfeitamente destrutivas. Aí você consegue ter uma... Uma história privilegiada, assim. Aí você tem um controle muito bom, assim. Você consegue fazer isso sem supersimetria, mas com supersimetria você consegue fazer isso sem perder efeitos interessantes, como interação, confinamento, todas essas coisas. Então, por exemplo, um probleminha aberto que é entender por que os quarks estão muito grudados um com o outro, a gente já consegue resolver isso em teorias parecidas com a do quark que tem supersimetria. Quark não é supersimétrico, mas se você cria uma teoria parecida com a do quark que tem supersimetria, daí você já consegue... você já consegue calcular confinamento, entender confinamento com controle analítico, inclusive, né? Tipo assim, supersimetria é uma supersimetria que pode existir e que simplifica muito a física, vamos dizer. É, exato. Hoje a maior... A importância de supersimetria na física hoje é maior, né? é que ela permite a gente fazer esses toy models, né? Fazer esses modelos de brinquedo para poder calcular efeitos que a gente não consegue calcular nas teorias de verdade, mas a gente consegue nessa teoria espessimétrica. Isso pode dar uma luz para depois ir para o outro problema. Mas, além disso, a teoria de cordas meio que prevê que a supersimetria tem que ocorrer a energias bem altas. Isso é... é mandatório. Mas, é... Mas, é... A gente não entende. Pode ser que tenha surpresas. Eu não... Pode crer. É, assim, é difícil falar alguma coisa com 100% de certeza em teoria de cordas porque pode ser que a gente descubra. A gente está... está... na... na... na ponta do iceberg. tem muita coisa ainda para... Pode crer. Para ser entendido. Então, é uma... é um dos pontos, acho que, bastante em aberto, assim, porque as pessoas de cordas estavam achando que a gente encontrasse a supersimetria no... no acelerador de partículas usando alguns argumentos. E a gente não encontrou. Então, os argumentos estavam errados. daquela vez que eles encontraram o Higgs, né? Esperavam que encontrasse, além do Higgs, outras partículas previstas, então, pelas supersimetrias. Isso. Já tinha que encontrar... É. Tinha que... É... Para encontrar a supersimetria é só pegar... Se você olha uma partícula tipo força, você tem que olhar qual que é a partícula tipo matéria que está relacionada a ela e vice-versa. Não... Hoje não bate. O modelo padrão até onde a gente sabe tudo que a gente mediu não tem essa relação. Então... É aquela coisa. Talvez se tivesse um acelerador de partículas com uma energia um pouco maior ainda, a gente talvez encontraria essas partículas. Isso. É. Isso pode acontecer. Mas meio que... O argumento principal que as pessoas tinham para a supersimetria é que ela resolvia vários problemas de naturalidade. Basicamente, o modelo padrão tem umas constantes muito grandes, outras muito pequenas e as pessoas querem entender por que isso. A supersimetria poderia resolver isso. Só que ela teria que estar em uma escala baixa de energias para resolver isso. E a gente não mediu a supersimetria nessa escala. Então, mesmo se a supersimetria ocorrer em uma energia um pouco mais alta, vai ser por outros argumentos. Ela não vai... Ela não vai resolver esses problemas que as pessoas têm com essas constantes. mas vale notar que isso não fere em nada a teoria de codas. Teoria de codas e a supersimetria são coisas... Porque a teoria de codas só diz que a supersimetria tem que existir em escalas muito altas. Não as escalas... Não as escalas baixas. O deles comentou supersimetria se os is a lie. Se os is a lie. É, assim, agora... É, se a supersimetria não ocorrer nem na escala de Planck, a teoria de codas também é abandonada. Sim. Tipo, ela pode ocorrer em uma escala muito, muito grande a princípio. Sim, isso não feriria a teoria de cordas. Outra consequência de teoria de cordas é a dimensionalidade do espaço... Tipo, é a... Vamos dizer assim... É a dimensionalidade do espaço-tempo, né? Não sei se é uma consequência se posso dizer dessa forma. É uma das críticas que as pessoas dão a teoria de cordas do tipo, ah, tem muita dimensão. Mas você tem que pensar que essas dimensões são compactas. Ou seja, elas... Se você... Tipo o Pac-Man, sabe? Do jogo do Pac-Man. Tu baixa na parede e tu aparece do outro lado. Só que é muito estreito. Então, é tão estreito que é do tamanho do comprimento de Planck e a maioria dessas compactificações. Mas dentro do comprimento de Planck, o espaço-tempo não faz sentido. O espaço-tempo, ele é um fenômeno emergente. Ele não... A mecânica quântica diz que o espaço-tempo não pode existir para escalas pequenas. Tem que ser algo que emerge. Então, não faz sentido falar de dimensão extra dentro do comprimento de Planck. Então, acho que não tem. Tipo assim... Então, é tanto que teoria de codas nessas dimensões extras, compactas, você tem... Ela aparece como um... Um artifício da sua descrição da teoria. Você tem diferentes descrições sobre o sistema que até mudam essa dimensão. Por exemplo, você tem... Você pode descrever uma mesma... A mesma situação física usando uma teoria de codas com dez dimensões. Dez dimensões. Uma temporal e nove espaciais. Se chama Type 2A SuperString. Ou você pode usar uma outra descrição que tem onze dimensões. E não tem codas. Tem uma membrana. Entendeu? Então, você tem essas dualidades que aparecem em teoria de codas meio que diz que elas aparecem como artifícios da sua descrição. Entendeu? Assim, tu generaliza um pouco a ideia de dimensão do teu espaço-tempo ou a própria noção do espaço-tempo em si. É, eu diria que dimensão só faz sentido a largas escalas. A baixas escalas, dimensão não faz sentido. E vai depender da... Ou seja, você não vai conseguir atribuir para um sistema físico. Ah, esse sistema físico tem tantas dimensões compactas com raio menor que o compreende Planck. Isso não faz sentido. Porque isso vai depender de como você está descrevendo a teoria. Se você escrever a teoria de uma maneira, você vai falar que ela tem dez. Mas se você estiver descrevendo de outra, você vai falar que ela tem onze. Agora, o que é inquestionável são as dimensões grandes que não são compactas? Essas é inquestionável. Qualquer observador vai concordar com... Não importa o que você vai usar para descrever sua teoria física, você vai usar o mesmo número de dimensões não compactas. Então, o que faz sentido mesmo é a dimensão não compacta. A dimensão compacta é mera ferramenta matemática, eu diria. Então, tipo assim, o que a gente não pode discutir, o que a gente não discute é, tipo, a gente vive num mundo de quatro dimensões, três de espaço e uma de tempo. As dimensões compactificadas, não sei, aí depende como... É, o que se pode discutir é se essas dimensões compactas são grandes, maiores que o comprimento de Planck. Daí a gente poderia medir elas. Entendeu? Mas se elas é do comprimento de Planck, então não. Não faz sentido, não vejo que faz sentido discutir sobre isso. Então, assim, teoria de Córdoba tem dez dimensões, nosso universo tem quatro, então isso é um argumento falho, as pessoas não entendem o papel de dimensão na teoria de Córdoba. Mas toda essa discussão... Ou a inteira de capacidade quântica em geral. Toda essa discussão de, ah, a primeira ideia lá, na primeira versão que não tinha supersimetria da teoria de Córdoba dizia, ah, a dimensão do espaço tem que ser 26. Aí a pessoa ficou, ah, como assim 26 dimensões? Mas isso era uma consequência da descrição deles. Tipo assim, pra tu... Porque são descrevidos de Córdoba. Tipo assim, poder descrever com mecânica quântica e com assimetrias da corda, esse tipo de coisa? É, basicamente, assim, se você quer descrever a sua teoria como cordas que são aproximadamente livres uma da outra quando elas estão longe e elas interagem quando elas chegam perto uma da outra e essas cordas não têm supersimetria, daí tem que ter 26 dimensões. Tem supersimetria, tem que ser 10. Entendeu? Mas pode descrever a teoria usando outras maneiras. Por exemplo, em M-Fury você descreve a sua teoria com 10 dimensões porque não tem mais cordas que livres assintoticamente livres umas das outras. É um probleminha aberto, inclusive. Quais são os objetos que vivem livres assintoticamente um do outro? Tem membranas, só que membranas, como eu tinha falado antes, é bem mais difícil de trabalhar com objetos de dimensão maior do que a corda. Porque a ideia é de que você pega uma membrana fazendo uma esfera, ela pode criar pontas sem gasto de energia. Então, ela pode começar um objeto muito instável. Como mecânica quântica pode sair da trajetória clássica, ela vai criar essas pontas, vai continuar a criar essas pontas. Então, hoje a gente consegue descrever esse fenômeno usando matrizes, mas é bem tricky, bem difícil lidar com esse sistema. Cordas não, cordas não tem como ela criar uma... Qualquer coisa que ela tenta aumentar, vai aumentar o comprimento dela, vai aumentar a energia dela. Então, a energia vai puxar de volta. Tem um gasto de energia, então ela vai... Talvez é por isso que a gente chama teoria de cordas teoria de cordas, porque cordas é a forma mais fácil de enxergar. É, foi a primeira, eu acho que foi mais um acidente histórico. Foi assim, porque cordas é o que a gente conseguiu primeiro. mas eu acho que a teoria de cordas vai estar evoluindo para o cenário onde você tem esse negócio chamado brain democracy, que é basicamente cordas, membranas ou p-brains, que é o que a gente chama os objetos maiores, são todos em igualdade. São todos... Tipo, são membranas de várias dimensões diferentes. Isso. Tipo, vivendo num... São todos em igualdade. É, pode ser cinco dimensões, porque como espaço, do jeito que a gente está descrevendo, da nossa descrição, se tiver um espaço de dez dimensões, então você pode ter um objeto de nove dimensões dentro dele. Entendeu? Esse objeto pode enrolar nessas dimensões compactas, pode acontecer várias coisas legais. Por exemplo, se você tem onze dimensões, se tem uma dimensão compacta, uma membrana pode enrolar nessa dimensão compacta, e quando essa dimensão compacta começa a ficar pequena, esse cilindro vira uma corda. E ela ia, de fato, vira uma teoria de cordas. Então, tipo, essas duas dimensões... É nisso que tu poderia olhar, então, num limite, tipo assim, tu está falando de diferentes limites, que eu vejo a teoria de cordas de forma diferente, seria uma coisa, tipo assim... Isso, exato. Engraçado, porque o raio desse cilindro vai ser a constante, vai ser o tempo que a corda demora para decair, ou a probabilidade da corda se partir em mais cordas, sabe? Dei uma travada aqui, mas tu falou de probabilidade da corda... É, dela partir. Porque, tipo, tem uma corda assim, qual que é a probabilidade de ela fazer assim? Entendeu? Ah, tipo... Tipo, assim, elas se dividem em duas, pode crer. É, essa probabilidade se chama G-String, e esse G-String está relacionado com esse... Se você olha para essa descrição de 11 dimensões com uma membrana enrolada, é proporcional ao comprimento dessa dimensão compacta. Então, meio que geometriza a interação das cordas. Então... É, eu acho... Ah, então, tipo, assim... Tipo, isso aqui que tu... Esse processo que tu falou aqui é, tipo, basicamente é uma interação que se a gente olhar de longe seria, basicamente... Se a gente fosse olhar de longe e ver a corda como partícula, seria basicamente uma partícula se dividindo em duas, né? É. E aí, tipo, isso é o tipo de interação que a gente descreve em física de partículas. Isso. E aí, tu tá falando que, então, essa probabilidade de que essa interação ocorra a própria geometria dos objetos, da teoria, tipo... A própria geometria da teoria de cordas. É, basicamente, várias coisas que não são geométricas ficam geométricas. Que aumenta o número de dimensão também. Essas dimensões compactas meio que encodificam algumas propriedades. por exemplo, pega uma teoria que você tem três partículas e você tem uma simetria nessa teoria que você pode rodar essas três partículas uma na outra. Pode ficar trocando ela. Em teoria de cordas, normalmente, isso aparece como uma dimensão extra e a partícula pode se movimentar de maneira diferente nessa dimensão extra. A simetria de trocar partículas é rodar nessa dimensão extra. Entendeu? Então, você tem uma... Você geometriza as coisas. Tipo, de certa forma... O nome correto para a teoria de cordas hoje seria quantum geometry. Eu acho que isso que é o nome correto. Como? Quantum geometry. Geometria quântica. Geometria quântica. Tipo assim, no final, basicamente, você está explicando todas as partículas. A ideia seria, a ideia, a filosofia é explicar as partículas, explicar as interações delas em termos puramente geométricos. É, mas isso não foi o starting point. A gente não começou pensando nisso. Isso foi acidental. A gente descobre essas coisas. A gente vai indo... Porque assim, a teoria de quadra vai num caminho bem conservador, assim. A gente tem uma... A gente vê que a teoria é uma teoria de gravidade, a gente começa a mexer com ela e a gente vai descobrindo essas coisas. Então, é uma... Não foi o objetivo, não foi pensado. A gente não pensou, assim... Acho que é um dos pontos em prol da teoria de coisas. A gente não começou pensando, ah, eu vou criar uma teoria de gravidade quântica, eu vou criar uma teoria que geometrize as forças. Não. A gente começou de maneira bem humilde e foi... Acidentalmente, a gente começou a descobrir todas as propriedades. Interessante. no início era uma teoria de força forte, não tinha nada a ver, né? Isso, é. Foi basicamente... É. E é bem interessante essa geometrização das forças porque a gente consegue encontrar várias relações entre teorias de campos que não dava pra ver. Tem várias coisas que são difíceis de enxergar usando partículas, mas se você olha pra teoria de codas, você descobre novas coisas sobre partículas que não dá pra ver só com partículas. Depois você volta e se toma um limite pra baixas energias, você tem partículas de volta, mas você aprendeu coisas novas. Relações que estavam escondidas, por assim dizer, né? Então, essa é uma parte interessante também em teoria de codas. Você consegue entender propriedades de partículas. Isso tem a ver com a dualidade, a dualidade do ADS-CFT? É, essa seria um exemplo, um dos mais famosos. Ela é uma dualidade que ela relaciona a teoria de partículas com a teoria de codas. Então, lembra que você falou, não, acho que foi eu que falei, mas que poderia também ter uma teoria só com partículas, sem codas? Então, você pode, em teoria de codas tem várias maneiras de enxergar a mesma coisa. O que descobriram é que tem uma determinada teoria de codas que se chama, tem várias, na verdade, mas a mais famosa é a Type 2B, a IDS-CFT, a IDS-CFT, ela é uma teoria que ela vive num espaço bem estranho, bem diferente do nosso, só que ela pode ser, tem uma outra maneira de enxergar ela, que é olhar para a fronteira desse espaço, esse espaço é como se fosse um negócio, assim, aí você olha para uma teoria que vive na fronteira, uma teoria de partículas, que vive na fronteira, e essa é uma descrição... Tipo assim, é tipo um universo fechado, assim, que tem um certo... É um universo que tem tipo uma fronteira, se tu olha para uma teoria de cordas dentro desse espaço, aí na fronteira... Acho que travou um pouco aqui. Travou um pouquinho. Mas o que ele estava falando, se tu olha na fronteira desse espaço, daí tu obtém uma teoria de partículas. Isso, daí tu olha, se você olha, você consegue descrever tudo o que acontece dentro desse espaço, só falando da fronteira e só usando partículas. Daí... As pessoas usam isso para poder... Porque se você olha para baixas energias em ambos os lados, você tem um limite... Você tem gravidade clássica. Você tem gravidade que a gente conhece, a gente tem as formas para gravidade clássica. Tipo... Tipo relatividade geral. Isso. Dentro da... Dentro do... Desse espaço. E na fronteira você tem um determinado limite da teoria dessa teoria que vive na fronteira. É um limite específico. Basicamente é mandar a central charge para infinito. Ou menos. Tipo, então na fronteira é uma teoria de partículas e dentro é uma teoria de cordas? Isso. Ou é... É uma teoria de cordas. Isso é... Isso é a dualidade ADS-FT. ou é uma... É uma... Como é que se fala? Manifestação? É um tipo de ADS-FT. Você tem... Porque daí quando a gente descobriu isso também tem outras parecidas. Você pode... Outras teorias de cordas também. Você pode brincar com outro tipo de teoria de cordas. E outras teorias da fronteira que às vezes pode ser teorias de partículas e às vezes pode ser teorias diferentes. diferentes. Mas... A ideia depois, mais tarde, a gente percebeu que gravidade quântica, qualquer que seja, nesse espaço específico, nesse ADS, define uma teoria de partículas na fronteira. O ADS quer dizer a teoria dentro do universo e o CFT na fronteira. ADS-CFT. Isso, exato. O CFT é o nome da teoria de partículas que você obtém. é o tipo de teoria de partículas que você obtém. Sim. Ótimo. Tem uma pergunta no chat. Por que você acaba tendo várias teorias de cordas? Ah, tá. É, basicamente a ideia é que partículas, você adiciona partículas no espaço-tempo é bem fácil. Agora, se você quer adicionar cordas, você tem vários problemas com as simetrias do espaço-tempo e o fato da corda ser feita de contínuo, ser um objeto contínuo. Então, isso, se você tenta colocar esses objetos e você também tenta ter férmios, partículas tipo, a corda tem estados que se comportam como partículas tipo matéria, se você quer esse ingrediente e essa corda feita de contínuo, você chega numa, você chega em quatro teorias possíveis. Não tem outras, que basicamente são quatro tipos de cordas diferentes. Todas elas tem, geometricamente são iguais, só que dentro delas tem uma estrutura diferente que vem da supersimetria e essa estrutura muda para cada teoria. Daí, você tem quatro teorias que vêm dessa construção, que são as quatro teorias de cordas. É a type 2A, que basicamente tem um, para quem sabe, um pouco é um férmion, tem um férmion vivendo na uotite, na corda, e esse férmion tem uma condição de contorno específica. A type 2B tem uma condição de contorno diferente. E tem a heterótica e que tem outras construções também usando férmions, mas a gente já exauriu tudo. Todas as construções que a gente pode fazer de cordas que produzem partículas tipo matéria, a gente já fez dessas quatro, não tem mais que essas quatro. E aí, isso foi nos anos 80, mais ou menos, né? Que eles foram desenvolvendo isso. É, acho que é 70, não lembro. Mas acho que 70 já tinha. Aí, tipo, aí nos anos 90 que teve aquele boom lá que foi, quando surgiu a teoria M, né? Que aí o item, é aquele lance que tu mostra que todos os tipos são limites diferentes dessa mesma teoria. A teoria M, acho que é 90. Não é 80, não é 94, por aí. Assim, várias pessoas foram percebendo que quando você deixa todas as dimensões não compactas, essas teorias de cordas são diferentes mesmo, elas parecem não ser a mesma teoria. Quando você compactifica uma dimensão, ou mais que uma dimensão, aí essas teorias começam a ficar descrições diferentes da mesma teoria. Entendeu? Então, a filosofia hoje de teoria de cordas é pensar que todas as dimensões são compactas, só que algumas cresceram mais que as outras. Porque daí, se todas as dimensões são compactas, daí todas as teorias de cordas são diferentes descrições da mesma teoria. Entendeu? Mas quando... É, daí essa é a... Agora, diferentes limites, então, essas teorias de cordas, de fato, são limites de uma teoria. Essas quatro... São diferentes... São quatro diferentes limites que você pode fazer em uma única teoria. E as pessoas foram... Isso foi década de 80. Daí, em 90, o Iten tinha uma peça faltando nessa grande picture, e daí um físico chamado Edward Witten, ele teve essa ideia de que, ah, vamos olhar para 11 dimensões. Tinham várias pistas de que 11 dimensões teria que aparecer, usando essas... Principalmente, espessimetria, meio que chama a gente para trabalhar com 11 dimensões. Aí, o Iten descobriu que em 11 dimensões você não tem cordas, mas você tem membranas que viram cordas quando enrolam naquela... Na dimensão compacta que eu expliquei antes. Daí, ele... Basicamente, ele foi responsável por explicar esse mecanismo. Daí, esse mecanismo relaciona a M-Fury type 2A. Daí, essa foi a... Esses limites é tipo assim... Como é que eu posso imaginar esses limites? É tipo... Regimes de... De energia diferente ou... Então, antes de M-Fury, antes de M-Fury, você tinha a probabilidade de uma corda partir em duas. Certo? Você pode mandar esse cara para zero. Isso é um limite. Você pode mandar esse cara para infinito. Esse é outro limite. Mandar ele para zero dá uma teoria de cordas. Mandar ele para infinito pode dar outra teoria de cordas. Outro tipo de limite é você compatifica uma dimensão e manda esse raio para zero. Quando você manda para zero, isso é um limite. Por exemplo, dar um exemplo. Tem duas teorias que é a Type 2A e a Type 2B. A Type 2A tem um tipo de corda e a Type 2B tem um tipo diferente de corda. Aí a gente começa com o Type 2A e compartilha uma dimensão e manda esse raio para zero. Quando manda esse raio para zero, essa teoria se comporta mais como uma Type 2B em vez de uma Type 2A. À medida que o comprimento vai ficando pequeno, ela se comporta mais e mais como uma teoria da Type 2B que é outro tipo de corda onde essa dimensão que era pequena, agora ela é o inverso. Ela é o comprimento da corda sobre o raio da dimensão. Então, aumentou. Então, quando vai para zero, vai para infinito. Então, meio que... Assim, muda a noção do... Isso. E é o que eu falei sobre dimensões. Porque, pensa, uma dimensão dentro do comprimento de Planck, quando ela começa a ficar dentro do comprimento de Planck, não faz sentido mais falar sobre a geometria daquele espaço, entendeu? E acontece que faz mais sentido falar da outra descrição da teoria. basicamente, tu tenta... O tamanho é menor do que o pixel do universo. Exato. Exato. É excelente. É isso mesmo. Isso. Quando as coisas vão ficando perto do pixel, você pode esperar que a tua descrição vai ficando cada vez mais difícil de lidar e vai aparecer uma outra descrição que é melhor. Onde tudo é maior que os pixels de novo, entendeu? É esses três limites. Tu vê que o que era uma coisa vira outra nesse limite. tipo assim, ah, tá muito pequeno, mas quando tu vê, tu já tá no... Ah, não, tô em outro universo. É isso aí. Então, esses são os diferentes limites. Então, quando você vai pra M-Fury, essa amplitude de probabilidade, ela também vira um raio de uma dimensão compacta. Então, todos os limites podem ser entendidos como pegar alguma coisa fechada que se chama cycles. É o nome de... Cycle é qualquer coisa que fecha, tipo, uma compatificação, alguma coisa assim, e manda pra zero. Então, qualquer limite que pega um cycle e manda pra zero é um limite e vai produzir uma teoria de codas ou uma teoria M ou alguma coisa. Mas vai te dar alguma... E se a gente quiser fazer uma conexão, assim, dizer assim, ok, tipo, a gente, talvez, então, se a gente assumir que a teoria M é a teoria do nosso universo, esses limites, eles, tipo assim, eu posso dizer que a gente, por exemplo, pra gente obter o modelo padrão ou, sei lá, pra descrever o universo onde a gente se encontra, isso é um limite específico? Isso eu realmente não sei. É, pode-se dizer que sim, a gente tá perto de um limite, né, só que é um limite não-specimétrico. Todos que eu falei agora são limites que preservam essa simetria que é a chamada de específico. A gente não consegue... É tudo na escala de Planck, então. Isso. a gente não tem controle quando a gente olha coisas que não respeitam essa simetria pra baixas energias. A gente só consegue... Hoje, a situação, hoje, da teoria de Cosa é que a gente tá muito refém dessa simetria, dessa simetria. Mas quando você toma o limite, limites que violam essa simetria, daí a gente não consegue calcular nada. Pode crer. E é justamente o que é relevante pro nosso universo. Então, é meio triste, mas, assim, eu acho que a gente tem que dividir pra conquistar. Então, primeiro, a gente tenta entender esse cenário super simétrico pra depois tentar falar sobre coisas mais realísticas. Uma estratégia, sabe? Eu acho que o Denis fez uma pergunta. Ele falou, ele só fez um comentário por que tu não conta Type 1? Só fala da Type 2A, Type 2B? É, uma explicação técnica, mas Type 1 é uma, é um caso especial da Type 2B. Por isso que eu não conto. Ah. Nossa, eu li ali. É, um caso específico. Mas, e aí, aí, tipo, beleza, aí a gente tá falando antes de ADS-CFT, e ADS-CFT tem essa ideia de que tu tem, tu espera com algumas, com alguma teoria de cordas e algum espaço específico tu consegue descrever teoria de partículas nos, na fronteira desse espaço, né? E, tipo, isso também pode ser uma, uma outra utilidade, quer dizer, pode ser uma utilidade de teoria de cordas, mesmo que, mesmo que, tipo, ah, eu não sei se ela descreve ou não o universo em altas energias, eu posso usar uma teoria de cordas pra descrever uma teoria de partículas, tipo, uma coisa tipo modelo padrão, né? Exato. Mesmo, mesmo a teoria, vamos supor que o nosso universo não seja descrito pela teoria de cordas, ela ainda continua sendo uma ferramenta muito boa pra gente estudar a teoria de partículas e teorias que são, que acontecem no nosso universo, né? Que são, que aparecem. Um exemplo é confinamento, né? Hoje, o confinamento é o problema de que quarks eles estão muito grudados, você não consegue separar quarks, a interação é muito estranha, é muito forte. Você só vê eles como, como, tipo, prótons, assim, né? Ou outras partículas. A partícula responsável pela força entre elas é o gluon, Gluon vem de cola em inglês, né? É uma, é uma, é uma coisa grudada, assim, não é, a gente não entende isso muito bem. Mas, no caso supersimétrico, a gente já entende e foi entendido usando basicamente ideias de teoria de cordas. Foram, primeiro, tanto que foram dois responsáveis, foi o ICDAD do item, que teve ideia da Demi Fury e o Cyber. Os dois, eles, eles, eles pegaram teoria de cordas, tomando vários limites que produziam teorias que tinham esse confinamento e supersimetria e tudo mais, e depois foram, fizeram tudo usando teoria de cordas, e depois foram limpando. Tá, as pessoas, a maioria das pessoas de partículas não sabe cordas, então, eles foram limpando teoria de cordas e tá, isso aqui pode ser explicado, agora que a gente já sabe a resposta, vamos explicar usando o que é teoria de partículas e foi fazendo. Mas, teoria de cordas é, 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 foi essencial para eles, para eles chegarem no resultado que eles chegaram. Isso foi usando a dualidade, a dualidade ADS-FT também, tipo, não, calma, não foi isso, foi usando a dualidade ADS-FT, eles não usaram, não usaram, eles usaram o que é isso. Mas, mesmo assim, tipo, teoria de cordas tá, são descrições que, tipo, é, tipo assim, amplas, suficientes para tu entender vários tipos de física. Eu diria que, como ela é compatível com todos os princípios que a gente tem sobre a, sobre a natureza, ela, ela acaba incorporando isso, entendeu? Então, se você, você vai achar coisa sobre a nossa natureza, mesmo se a teoria não, mesmo se a teoria que escreve a nossa natureza chega um pouco diferente, entendeu? Mesmo se ela é um pouco diferente, o fato da nossa teoria ser construída em cima dos princípios da natureza, ela sabe desses princípios, então, ela vai, ela não é algo... Alguma coisa ela vai nos dizer. Ela não é algo criado pelo ser humano, eu poderia dizer, né? Ela não é algo... Não é algo criado pelo ser humano. Ela não é algo... Ela é algo que vem da natureza. Sim, sim. Estamos com 54 minutos de live, então, vamos ver, tem mais uma pergunta. Pergunta de leigo, em algum momento, em algum momento a concepção de a temporalidade. Encaixa nisso. Bom, então, essa é a, é a, é uma parte bem delicada, porque a gente, hoje a gente, na física, a gente é muito refém à concepção do tempo, né? A gente pega, a gente sempre pega coisas do passado e tenta prever o futuro olhando para coisas do passado. Existem cenários onde a própria noção de tempo fica fuzzy, né? Ela começa a se, a não fazer sentido, mas, ao mesmo tempo que ela começa a não fazer sentido, a gente também não consegue fazer sentido das coisas. A gente não consegue, o que a gente vai calcular? Porque um físico, ele vai querer sempre calcular alguma coisa, né? E essa coisa é sempre assim, ah, o que aconteceu no passado vai implicar em que no futuro? Então, quando, em cenários onde o tempo fica fuzzy, a gente fica sem saber o que falar. Mas, existem cenários assim. A gente tem equações que a gente pode escrever onde o tempo fica, começa a ter uma noção de atemporalidade, mas a gente não sabe o que fazer com essas equações. Então, meio que, não, a física, a mesma, a vantagem da física é também o seu pior defeito, né? Ela nunca vai conseguir discutir sobre algumas coisas que estão fora da, coisas do tipo consciência. A física não vai conseguir discutir sobre isso, porque é fora, não bate com... Mas, então, a temporalidade é isso. A gente não consegue descrever porque a gente não sabe o que descrever em cenários atemporais. estamos quase chegando em 56 minutos, então, tem mais 4 minutos. Então, primeiro, vou agradecer ao Lucas por ter participado da live aqui. Fiz conversas número 12, acho. E aí, agora, se tu quiser falar alguma coisa que tu acha interessante, tipo assim, que tu acha que faltou, sei lá, para terminar, ou se quiser falar mais ou menos o que tu está se interessado. É, o que esqueci de falar é que a teoria de cordas também tem uma interação muito interessante com a matemática. Tem vários problemas da matemática que foram resolvidos por pessoas trabalhando com cordas, seja diretamente da teoria de cordas ou inspiradas pela teoria de cordas, mas meio que vários problemas da matemática foram, por exemplo, a gente queria estudar nós, né? Tem várias maneiras de fazer nós no espaço tridimensional. Esse problema foi resolvido meio que inspirado no interior de cordas, não é bem interior de cordas, mas o cara que fez isso é o Edward Witten, de novo, é um cordista, né? Então, meio que é uma coisa interessante, né? Problemas da matemática que a priori não tem conexão com a natureza. Investigando a natureza, a gente meio que resolve esses problemas da matemática. Eu vejo isso como uma manifestação de que a natureza é matemática. Mas é bem... É, pode crer. Esse é o comentário que eu queria dar. É, tipo assim, até... E faz sentido até porque como a gente... a teoria de cordas ela é muito mais baseada na teoria mesmo, na matemática do que no experimento, não é o experimento que nos guia, né? Não, eu diria que não. É experimento porque os princípios que a gente coloca ali foram medidas para mim também, entendeu? O princípio da mecânica quântica a gente sabe que vale escalas absurdamente altas. Relatividade restrita que é um dos ingredientes da teoria de cordas vale a energia exatamente altas também. A comprimentos bem pequenos. A gente sabe isso olhando como que a gente recebe fótons de estrelas. A muito longe a gente consegue fazer, tipo, tentar estudar triangulação e poder saber o quão a cemitéria de Lorentz pode ser violada e a gente não está vendo isso. E a gente empurrou a cemitéria de Lorentz sem que valer até a escala de Planck. Isso já tem experimentos. Então, na real, todos esses princípios é experimento, né? São experimentos, isso. Isso. O que é legal é que, assim, sabendo só esses dois princípios, a gente não consegue escrever outra coisa no papel se não teria de quadras, né? Parece que a natureza quer ser entendida, não sei, porque a gente, sabendo tão pouco, a gente consegue dizer tão muito, né? Eu acho que essa que é... O modelo padrão em si, né? Veio disso também, né? O modelo... A gente teve sucesso, né? A gente bateu com as observações do modelo padrão do acelerador de partículas. E a ideia foi... A gente só juntou princípios básicos da natureza e não tinha outra coisa se não escrever as equações corretas, entendeu? Eu acho isso bem interessante. E quadras vai nesse espírito também. É, é isso aí, né? Princípios e... E consistência lógica. E consistência lógica. Bom, então... Então é isso aí. Muito obrigado também a todo mundo que assistiu. Isa, Denis, todo mundo. e... Enfim. Obrigado, Lucas, de novo. É isso aí. Deixa eu apresentar aqui. Eu tenho um exemplo de uma corda. Uma corda de propaganda no espaço. Igualzinho. Tchau. Tchau. Obrigado a todo mundo. Tchau. Valeu.